Oi pessoal, olha como que tá recheado, lindo e colorido essa minha bancada. Vamos pra mais um preparativo de festa do Baby Noah? Noah faz dois, tem uma turma do Mickey, vem comigo! Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais um vídeo de preparativo de festa do Noah de dois aninhos, turma do Mickey. Vocês já viram que a bancada tá recheada, né? Tá linda, tá incrível, tem muita coisa bacana, muita ideia interessante pra vocês reproduzirem aí também. Hoje eu vou mostrar pra vocês os personalizados, vou mostrar a sacolinha surpresa e vou contar um pouquinho da minha ideia de fazer o arco de bexiga. O primeiro vídeo, se você não assistiu, volta pra assistir. O primeiro vídeo é cheio de ideias, é cheio de expectativas e é onde eu salvo várias referências. E aí, com os preparativos, tem o que? Tem uma pitada de realidade, que tem coisa que não dá pra gente fazer, né? Tem uma pitada de mudanças pelo meio do projeto e aí vai modificando. E vocês estão acompanhando todo esse processo. O que vai continuar sendo a mesma coisa desde o início e o que vai modificando? Como é a turma do Mickey, a proposta é fazer bem colorido, então eu vou fugir um pouquinho do vermelho e preto, né? Eu vou utilizar bem coloridão. Vou mostrando pra vocês e vou conversando. Olha só que coisa mais linda que chegou. Esses aqui são os personalizados lá do Mimos da Juiz Caranelo. Olha que lindo. Essas aqui são as caixinhas pirâmide. Ela fez com um pouco de cara de personagem, ó. Então, tem a Minnie, olha aqui, personalizado no há dois aninhos, ó. Aqui tem as cores tradicionais nas pirâmides, que é o vermelho, o preto e o amarelo. Olha o Mickey, que graça, gente. Tá incrível as pirâmides. Então, ela fez o Mickey, né, o Mickey, a Minnie, ó, a Minnie, o Pato Dó. Que lindo. Gente, eu fiquei surpreendida com esse tema, viu? Eu gostei, gostei mesmo de produzir. E o Pluto? Fiquei muito surpresa com os resultados das cores e tudo mais. Olha esse personalizado. Esse aqui é um presente. É a lembrancinha para as crianças. Olha que incrível. Então, é uma caixinha como se fosse um porta-lápis. Cada giz tem um buraquinho. Olha que legal, ó. Tá vendo? E aí, a criança vai pintar e depois ela vai guardar aqui no buraquinho. Então, é a lembrancinha. A criança vai poder colocar lá na mesinha dela, vai pintar. Aqui tem o desenho. Vem três desenhos para as crianças colorir. Então, ela pinta, depois ela guarda e fica, né, com esse presente para elas. Eu, nossa, eu amei. Sempre quando eu penso em lembrancinha, eu procuro pensar em coisas que são úteis. Coisas que as crianças e os adultos irão usar depois da festa. Porque eu gosto muito, né, daquela sensação de recordar aqueles momentos vividos na comemoração do aniversário dos meus filhos. Então, tenha esse carinho aí também, tá? Pense em... Olha que graça. Pense em lembrancinhas que sejam úteis, tá? Que os seus convidados irão usar depois. Que os seus convidados irão relembrar aqueles momentos, lembrar do seu filho. Porque toda vez que a criança for pintar, ela vai lembrar. Ganhei lá na festa do Noah. E isso é muito legal. Não é? Comenta aqui pra mim o que vocês acham. O que que quando vocês pensam em lembrancinha? O que que vocês pensam? Só no custo? Ah, eu quero uma lembrancinha que seja barata? Então, vou fazer qualquer coisinha? Ou vocês pensam em realmente, com um pouquinho mais de cuidado e carinho, ah, eu vou preparar uma lembrança onde os meus convidados vão relembrar os momentos vividos daqui. Comenta aqui pra mim. Ó, essa aqui é a caixinha Milky. Vai ser fechadinha aqui. Gente, a minha unha tá horrível. Eu vou fazer a unha hoje, tá? Pra festa. Então, não olhem as unhas! Olha aqui. Aqui tem toda a turminha. E aqui tem a paleta de cor que eu vou utilizar na festa, tá? Então, vai ter o vermelho, né? O vermelho tá aqui. Azul, o amarelo e o verde. Essa será a paleta de cor das toalhas e das bexigas. Bem legal, né? Ó, todos esses personalizados, gente, é lá do Mimos da Ju Escaramelo, tá? Ela faz todos os temas, desenvolve o que vocês imaginarem em papelaria. Os balões é mais regional, né? Então, os balões bourbon, ela faz também, balão com gazelio, pra quem é aqui da minha cidade, que é General Salgado. Mas, pra você que tá morando longe, gostou do trabalho da Ju, gostou do carinho com que a Ju faz as peças, você pode também ter as peças da Ju aí na sua festa. Você entra em contato com ela pelo Instagram e faça a sua encomenda. A papelaria tem uma grande vantagem, porque as caixinhas vão desmontadas e são... É o peso, né? É um pouco o peso. Então, o frete sai bem pequenininho e vale super a pena, tá? Então, já entra aqui no Instagram da Ju pra vocês conhecerem o trabalho dela. Ela faz toppers, gente, coisa mais linda, viu? Agora, vamos para o próximo. Vamos para o próximo, pra sacolinha surpresa. A sacolinha surpresa, quem fez e desenvolveu todo o projeto pra nós, foi Mimos da Geise. Vou deixar também aqui e na descrição do vídeo os contatos da Geise. E vocês vão pirar também nessa sacolinha surpresa, gente. Porque olha esse capricho. É um saquinho de um tecido cru. Então, esse tecido cru, ele é um tecido bem mais grossinho, o que dá sustentação pra sacolinha. Tá vendo? Não é aquele tecido que vira. Então, por que eu tô falando isso? Porque qualquer tema que seja, se vocês optarem por fazer no tecido cru, na hora da decoradora colocar na festa, ele vai ficar estruturado. O que é estruturado? Ele vai ficar em pézinho, mostrando os detalhes. E isso é muito importante. O saquinho surpresa é bordado, gente. Isso aqui, ó. É bordado. O bordado personalizado. Com o nome do Noah. É a mãozinha do Mickey. Eu amei, amei, amei. Fiquei super encantada. E entra também na categoria da utilidade. Então, depois da festa, dá pra criança guardar os brinquedinhos dela pequenininhos, os lápis de cor. Dá pra mamãe utilizar pra guardar, sei lá, óculos, relógio. Coisinhas, né? Que a gente sempre precisa de necessaire. A gente sempre precisa ali de um organizador. Então, essa é a função dele. Além de levar gluas emas pras crianças na festa, né? Aqui dentro, só tem dois itens por enquanto. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar enchendo a sacolinha. Vocês vão acompanhar esse processo aí também, tá? Aqui, por enquanto, ó. Eu coloquei uma bolachinha Teams. Porque qual foi a minha ideia? A minha ideia no saquinho é fazer tipo um kit merendinha. Então, eu pensei em colocar... Podem deixar o palpite de vocês aqui, tá? O que vocês acham? Então, eu pensei em colocar a bolachinha, o bolinho, um bolinho balduco e um todinho. E a pipoca, tá? Porque vai ter pipoca. E, nos personalizados, colocar a bala, porque tem esses dois personalizados, né? Então, coloca a bala, os bombonzinhos e os pirulitos. O que vocês acham? Porque aí, o que vai acontecer? A criança vai levar um desse, um desse e um desse pra casa. Então, aqui vai ter bala, pirulito e bombom. E aqui, tipo, um kitzinho merenda. Com bolinho, todinho. Deixa a sua opinião, que ainda dá tempo pra mim pegar a sua opinião e fazer algumas modificações aqui. Tá bom? Conta aí o que vocês acharam dessa ideia. E o que vocês acharam da sacolinha, gente? Muito capricho, né? Ó, a Geise também envia por correio, tá? Inclusive, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô postando esse vlog no dia 19 de novembro. A Mimos da Geise está preparando uma live shop, gente, com descontos especiais. Vocês precisam entrar no Instagram da Geise. Ela faz enxoval de bebê. Ela faz enxoval de casa. Necessaire. As toalhas. Vocês não têm noção. Eu vou mostrar. Vou mostrar uma toalha que ela me deu. Pera aí. Corri lá pra pegar, pra mostrar pra vocês. Gente, olha essa toalha. Tá no saquinho, porque ela é tão linda que eu falei, meu Deus. Eu não sou de guardar coisa, tá? Eu ganho e já uso tudo que eu ganho. Mas a toalha, eu falei, meu Deus. Tá tão, tão, tão delicada. Já imaginei as crianças com as mãozinhas ali. Falei, eu vou esperar um pouquinho pra usar. Pra enfeitar o meu banheiro. Olha isso. Então, assim, por isso, só por esses, né? Esses spoilers aqui pra vocês. Vocês já podem imaginar o quanto de peça linda, maravilhosa e barata vai estar disponível na Live Shop da Geise. Então, começa a seguir ela aqui e já fica de olho na Live Shop pra vocês não perder, porque dá pra enviar pro Brasil todo, tá? Gente, vou contar um segredo pra vocês. O frete, pra dentro do estado de São Paulo, ele fica na média de 25 a 30 reais. Então, vale super a pena. Porque, pensa comigo, a gasolina tá quase 7 reais o litro, né, amiga? Se você for no centro da sua cidade e voltar, tenho certeza que você já gastou mais de 30 reais de gasolina. Então, assim, a gente às vezes foca muito, ah, eu não vou fazer uma compra na internet por conta do frete, tá compensando. Você faz a compra dentro da sua casa, no conforto do celular, olhando montes de opção e com o frete com preço bem em conta. Então, já entra e já ativa lá as notificações dela pra vocês não perderem a Live Shop, tá? Nós estamos, o quê? Em novembro, final de novembro, dezembro, tem um monte de gente pra gente presentear. Então, as toalhas, os kits, ela vai fazer toalhinhas de lavabo pra que as mamães, os enxovais, vocês precisam aproveitar, tá certo? Agora, o próximo item que eu vou mostrar pra vocês, eu acredito que vocês vão ficar tão surpresas como eu, porque veio por correio... Vocês sabem o que é? Gente, eu acho que eu tô meio atrasadinha. Eu sei que nós estamos na era digital, só que esse recebido aqui me provou realmente que, de fato, estamos na era digital e não tem mais desculpa pra você ter o seu negócio na internet, pra você fazer as suas compras na internet. Tudo acontece aqui, viu, amiga? Tudo. Olha o que veio por correio, gente! Os doces personalizados chegaram intactos. Eu tô aqui abrindo pra vocês, deixa eu pegar aqui um diferente. Olha isso! Que graça que ficou! Os piruítos personalizados de chocolate, tem aqui com os dois aninhos, chegaram todos intactos dentro da caixinha. São a da Liliane, vou deixar também aqui o Instagram dela, tá bom? E aí vocês entram pra conhecer o trabalho dela. Ela mora na capital, São Paulo, mas ela envia, tá? Pro estado de São Paulo dá pra enviar. Por quê? Sedex, três dias, no máximo, vai estar na sua casa. Gente, ó, aí vem super embaladinho, tá? Ela faz camadinhas, ó, com o papel crepom e com o papel toalha e vem super embaladinho. Chegou em perfeito estado. Então, ela me mandou 15 piruítos. Eu vou mostrar aqui também os outros. Eu fiquei assim, ó, sério, isso aqui me surpreendeu demais, demais. Porque chegaram perfeitos. Olha só os pães de meia, hein, gente? Que capricho dessa pessoa. Olha aqui, deixa eu pegar. Tá bem embaladinho, eu ainda não tirei da embalagem. Ó, então assim, ela fez vários modelinhos estilizados dos personagens, né? Deixa eu pegar aqui, ó, do... Tem do ossinho do Pluto, olha que graça. Tem o do Pato Donald, deixa eu pegar. Olha, gente. Do Pato Donald e tem do Pateta. Então, ela escolheu fazer dos menininhos. Nossa, que lindo. Perfeito, gente, perfeito. Super lindo. Ah, esse aqui é diferente, ó. É do Pateta. Não, é do Pluto também, ó. Olha que linda. Super lindos. Chegaram intactos, maravilhosos. Super indico, tá? Vai lá conhecer também a página dela. Pra todos os parceiros que eu estou mostrando aqui. Fala que veio aqui do canal da Raquel. Que vocês acharam lindo, incrível o trabalho dessas empreendedoras. Eu acredito que vocês me escutam falando muito sobre empreendedorismo aqui no meu canal. E quando a gente, né, encontra empreendedoras já com essa visão da divulgação, com essa visão da parceria com a influencer, né? Dessa vontade de ser vista. Gente, a gente precisa dar uma moral pra essas empreendedoras. Porque elas estão se esforçando, fazendo a parte delas, fazendo um trabalho, né, com excelência. Então, vai lá e conhece, né, o trabalho de todas essas meninas. Comece a seguir. Ah, Raquel, mas a festa do meu filho vai demorar. Vai ser o ano que vem. Não tem problema. Vai lá. Comece a seguir. Fala, ó. Eu vi o seu trabalho lá no canal da Raquel Fontenelle. Eu gostei muito. Parabéns. Tô pensando, tô escolhendo ainda o tema do meu filho. Mas tô aqui de olho no seu trabalho. E isso pra empreendedora é muito bacana. É um reconhecimento do trabalho bem feito que elas estão executando. Porque todas, todas são mulheres esforçadas, batalhadoras e muito caprichosas. Então, vão lá e dão essa moral pra elas, tá? Bom, pra finalizar, vou mostrar pra vocês qual é a minha ideia pra fazer o arco, tá? As vestigas eu peguei, as cores que eu falei pra vocês, ó, é azul escuro, o amarelo, o verde e o azul claro. Aí tem vermelho também. E o vermelho, cadê o vermelho? E o vermelho. Então, eu peguei um pacote de cada da número 5, um pacote de cada da número 9 e vou pegar também um pacote de cada da número 16. Não tinha chegado ainda na loja, por isso que eu não peguei. Se, por acaso, a loja não conseguir trazer as vestigas que eu preciso a tempo, eu vou pegar os vestigão. Sabe aqueles vestigão que a gente usava antigamente? Porque eu amei essa inspiração aqui e eu quero fazer igual. Igual não, parecido, né? Não vai ficar igual, é uma inspiração. E eu quero fazer esse tipo de arco na festa porque vai ficar super diferente. O que vocês acharam? Conta aí pra mim. Gente, vai dando palpite, tá? Pode ir dando pitaco porque eu amo ver os pitacos de vocês, tá bom? A decoração não vai ser uma decoração mega master power grande, tá? Eu tô percebendo que o mercado nem está mais usando esse tipo de painel imenso. Então, eu vou fazer uma decoração pocket. Pra mim aqui, eu tenho a mini table e tenho a pocket que é um pouquinho maior, tá? É só o nome que eu dou a elas. Então, seria uma decoração média, que é um painel médio com os móveis ali também não muito extenso. Então, essa é a minha ideia principal. Usar uma cômoda colorida, usar os cilindros, usar as mesas cubo. Essa é a ideia. Vamos ver, talvez mude o que eu falei pra vocês. Tudo pode mudar. Ou não. E aí, vocês gostaram? Estou curtindo. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos de preparativos de festa, tá? Não esqueça de curtir. Se inscreva no canal e deixe os seus pitacos aqui, os seus palpites. Coloca aí o dedinho nervoso. Teve uma ideia? Me conta. Quer saber? Beijos. Amo vocês. Tchau, tchau. Fica de olho, porque vai ter mais.